Música Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite! Tudo bem com vocês? Tudo! Então, o nosso programa de hoje, eu começo falando de um caso que aconteceu há 18 anos, mas parece que foi ontem, né? O caso Richthofen. Suzane e os irmãos Cravinhos cumprem pena pelos crimes que cometeram. No final de 2019, a Suzane entrou com o pedido de proibição de um livro que estava saindo na época e que conta a história do crime. Eu acho que ela não conseguiu, o livro acabou saindo, né? E você vai saber exatamente o que aconteceu e como foi esse processo todo do livro, do filme que está saindo aqui no nosso palco do Super Pop hoje. Eu vou falar boa noite para os meus convidados. Eu estou com o Ulisses Campbell, é isso? E você trouxe o livro que você escreveu, é isso? Vamos mostrar o livro aqui, você é o autor do livro, está aqui. O nome do livro é um nome bem pesado, assim, né? Suzane, assassina e manipuladora. Bom, combina bastante com ela, né? Então, está perfeito. Eu quero entender uma coisa. Como que você fez a pesquisa desse livro? Como que foi essa trajetória do começo ao fim? Ela também tentou bloquear isso na justiça e não conseguiu? Ela tentou colocar um gag order, né? Que chama... Que eu acho que é uma... Como é que chama isso em português? É uma... Tentou não deixar que saísse. Então, a Suzane, ela demonstra que ela não gosta, tanto que ela não colabora. Ela tentou... Ela entrou na justiça para barrar o livro. Ela entrou com o segundo recurso no STF para tentar barrar o lançamento à noite de autógrafos do livro e perdeu. O que acontece com esse tipo de criminoso? A Suzane, ela é uma celebridade. Hoje, ela é... Calma. Ela é uma assassina. Ela é uma celebridade do mundo do crime. Mas nesse país, a gente faz dela uma celebridade. Ela é... No microcosmo dela, ali dentro da cadeia, ela é uma celebridade. A Suzane, ela sai da cadeia. Luciana tem a imprensa toda, dezenas de cinegrafistas lá. Ela se arruma, ela se maqueia para aparecer na mídia. Eu queria só esclarecer, já que você comentou o título do livro, esse termo manipuladora não é atribuído a mim. Eu sei. Todo mundo falou. Ela é um diagnóstico feito por... Por psiquiatras. Psiquiatras. É uma banca, na verdade, de psiquiatras, psicólogos. É, não. Nós já ouvimos isso. Eles sempre falam que ela é manipuladora. É uma coisa que sai sempre nas matérias, nas... É que uma coisa você... Nas falas dos médicos. É, você diz chamar alguém de manipulador. A outra coisa precisa ter um diagnóstico. É uma coisa muito grave. Então, a pesquisa... A gente já vai falar sobre tudo, tá? Eu vou apresentar as outras pessoas. A gente conversa um pouquinho mais sobre isso. Tá bom. Vou falar boa noite para a Eliana Passarelli. Tudo bem, Eliana? Tudo bem. Minha querida. Boa noite, boa noite. Eliana, você foi professora dela, não foi? Na faculdade? Eu fui. Na Universidade Católica de São Paulo. E como é que ela era na faculdade normal? Fofinha. Fofinha? Nossa. Era uma menina muito fofinha. Era mesmo? Era simpática, fofinha. Mas será que surtou um dia? Não, claro que não. A gente vai falar com o psiquiatra daqui a pouco, para a gente entender como é que uma pessoa fofinha. Não, não. Ela fazia assim nas bochechas de um professor querido, que era o professor Claudio, que era um italiano. Ela agarrava o povo assim, né? Ela agarrava, falava assim, você parece o Papai Noel. Que medo dela. Eu também. Eu vou falar boa noite para a doutora Luzia Sanches, ela é advogada e amiga de Suzane. Você é amiga da Suzane? Não mais. Não tenho mais contato com ela no momento. Mas em algum momento você teve um contato, você explica para a gente como foi isso. Sim. E obrigada pela presença. Obrigada a você. Vamos falar boa noite para o doutor Marco Abud, psiquiatra e gato. Finalmente botaram um homem bonito aqui. Estou brincando. Doutor Marco, quando fala que a mulher é fofinha e depois ela mata o pai e a mãe, como é que acontece isso? Tem que trancar a porta de casa também, porque tem um monte de fofinho lá em casa. A gente vai conversar, né? Na verdade, a Suzane, claro, eu não conheço ela pessoalmente, nunca examinei ela, mas todos os indícios é de que ela tem um transtorno de personalidade antissocial e essas pessoas, digamos, entre aspas, a olho nu à distância, podem parecer muito fofinhos, muito normais. As pessoas conseguem dissimular alguns comportamentos, mas elas se envolvem em comportamentos extremamente violentos, com falta de empatia, comportamentos que violam as regras sociais. Então, isso faz parte, provavelmente, do diagnóstico que ela tem. Pô, mas de fofinha para mandar matar o pai e a mãe apaulada. Então, é que esses casos, na verdade, no primeiro momento, você não consegue perceber isso. A pessoa pode ficar até horas conversando e, se a pessoa for habilidosa, como provavelmente a Suzane é... Que o psicopata é, né? Ele é charmoso, ele é ardiloso. Nem todos são tão espertos, né? Ela provavelmente é inteligente, é uma pessoa sedutora, né? Ela consegue usar o outro como um veículo para conseguir os interesses dela. E aí, ela consegue fazer qualquer tipo de artimanha para ter esse objetivo. Ulisses, você teve contato com ela? Luciana, eu tive três contatos com ela, porque, quando eu estava começando a pesquisa, todas as vezes que ela ia sair da cadeia, ela abria a porta da penitenciária. A primeira cara que ela via lá era minha. Aí, ela pegava o carro, ia para Angatuba, onde mora o... Quem que pegava ela? O noivo, variava. O noivo, a cunhada, a amiga... A cunhada, a amiga, ela tinha sempre alguém esperando. Tinha sempre alguém esperando. E ela levava ela para o namorado. Levava ela para o namorado, que é na cidade de Angatuba. E aí, eu seguia atrás. Na verdade, eu chegava primeiro do que ela em Angatuba. Insistente. E aí? Insistente. Aí, ela soube que eu estava escrevendo o livro, perguntei se ela queria... Falar alguma coisa? É, o mais importante para mim era checar algumas informações. Ela não topou. Ela não topou. Ela disse que teve experiências negativas com jornalistas no passado e que decidiu que nunca mais daria entrevista. Só que ela sabe que, para eu falar sobre ela, não precisa necessariamente eu entrevistá-la. Aí, eu comecei a compor a vida da Suzane dentro da penitenciária a partir de entrevistas com as amigas dela de Tremembé, as colegas de Ticela. Peraí, então, você pode escrever um livro com relatos das mulheres que estiveram com ela na cela? Sim. E isso, você pode entrar lá e não tem problema? Não, eu entrei lá três vezes, mas eu entrevistava elas fora de Tremembé, nas saídinhas. Elas saem cinco vezes por ano e passam sete dias fora da cadeia, que são as presas do semiaberto, do regime semiaberto. Aí, eu comecei a acompanhar essas mulheres. A história de alguma dessas mulheres está no livro também. Então, as grandes biografias, Luciana, elas são feitas assim. Porque o que a Suzane vai falar dela? O que você queria checar com ela? Eu vou te dar um exemplo. Algumas coisas até ela confirmou ou não. Uma presa me falou... À noite, como é que a Suzane? Ah, quando começa a novela, ela vai assistir novela. Aí, eu... Suzane... Só que as próprias presas diziam para ela... Olha, o Ulisses me entrevistou. Mas o que você falou? Eu falei isso. Entendi. Ela própria, numa dessas abordagens, falou... Ulisses, eu não assisto novela. Eu não gosto de novela. A presa que te falou isso mentiu. Quando começa a novela, eu vou para a capela rezar. Eu vou entender... Olha, já que a gente... Eu não tive contato com ela. A gente tem duas pessoas que tiveram contato com ela. Eu vou falar com a doutora Luzia. Doutora Luzia, como que você conheceu a Suzane? Na verdade, Luciana, eu sou advogada, eu sou criminalista, tá? E eu sempre tive grande interesse nessa parte criminal. E a Suzane, em certo ponto, ela me interessou. Sim, você é advogada normal. O caso dela me interessou muito, como também outros casos. E eu acompanhava muito a mídia. E eles diziam que a Suzane recebia, em média, por dia, 100 cartas. Mais ou menos 100 cartas. Essas cartas eram algumas de apoio, outras de repúdio. Pessoas variadas que acabavam escrevendo para ela. E eu, um belo dia, tive a ideia de escrever uma carta para a Suzane. E ela te respondeu? Na verdade, demorou um certo tempo para ela me responder, mas ela me respondeu. Você foi visitá-la? Na verdade, depois eu me tornei uma das advogadas dela e advogada da avó dela. Tá. A avó dela precisa de uma advogada? Na verdade, Luciana, a avó dela, a avó paterna, dona Margot. Então, ela é mãe do pai que a Suzane mandou matar. Isso. Ok. A dona Margot, ela tinha, mesmo após o crime, ela tinha um desejo muito grande de estar com a Suzane. Após a Suzane ter matado o filho dela. Exatamente. Entendi. Ela tinha um desejo, assim, ela falava que seria a última coisa que ela queria fazer na vida dela, que era um encontro com a neta. De repente, por uma razão, ela comentou qual era a razão? Não, ela perdoou a neta. Tá. Entendeu? Então, ela queria dizer isso para a Suzane. Certo. E eu fui contratada, à época, para fazer esse pedido. Essa ponte. E eu fiz esse pedido e esse pedido foi negado. Porque a dona Margot, ela tinha dificuldade de locomoção. Certo. Ela não... Não podia andar direita. É, exatamente. E aí a Suzane teria que ir lá. Isso. E aí não deixaram. A Suzane teria que sair, né, com uma escolta. A cara da Eliana. Isso. E ver a roda, o que foi negado, né? A promotora está dizendo nem, nem no rola, né, Eliana? Já basta ela sair no dia das mães, no dia dos pais, né? Nada, né? É, não. A prisão perpétua é pouco ali, né? Eu vou até usar como o exemplo que a Luzia falou, da avó dela. Essa avó, ela não tinha muito contato com a avó. Ela passou a ter contato com a avó quando a família dela virou as costas para ela, porque ela matou os pais. Então, o que ela fez? A avó, já bem idosa, ela se aproximou da avó e essa avó acabou deixando uma herança, um apartamento que vale um milhão de reais. Ah, entendi. Para ela? Para ela. A avó deixou para a Suzane. Não pode deixar, não deixou para o menino também, para o irmão? Não, ela fez uma reunião com a família. O André já tinha herdado todo o patrimônio dos pais e a avó disse isso, já inclusive perto de morrer. Ela disse, olha, o certo era repartir a herança entre todo mundo, mas eu queria pedir permissão de vocês para deixar tudo para a Suzane, porque você já herdou toda a herança dos seus pais e a Suzane, quando sai da cadeia, precisa refazer a vida. E eles concordaram. Agora, você então teve muito contato com a Suzane. Quando ela foi trazida para o CR de Rio Claro, eu, cada 15, 20 dias, eu estava no CR. Por conta de quê? O doutor Barney. Ah, o Barney, me lembro do Barney. É, então. O doutor Barney era de São Paulo e eu de Tirapina. Ok. E Tirapina, pertinho de Rio Claro, 30 quilômetros. Então, você acabava ficando com esse contato. É, então eu passava todas as informações do processo, de como estava isso, como estava andando. E ela se interessa mesmo? Ela vai a fundo a cada detalhe? Porque ela é uma menina inteligente, que parece, né? Assim, culta. Sim, ela é culta, ela é inteligente e ela se interessava, se interessava muito. Ela queria saber como é que estava o andamento, como é que as coisas estavam indo, porque existia um habeas corpus. E ela era revoltada com a história toda ou estava em paz? Como assim? Qual é a história? De estar presa, né? Tem gente que pode ficar revoltada 20 anos que está presa e tem gente que fala, não, tudo bem, eu fiz mesmo, vou pagar minha pena. Não, na verdade, ela não tinha uma revolta. Ela tinha uma revolta mais com os irmãos. Bom, depois de assistir isso, eu fico pensando, como assim? Quer dizer, a pessoa é super normal, fofinha, como diz a Eliana, faz faculdade, se dá bem com os pais, nunca apanhou. Disse ali em algum momento, falou que sofria abuso, mas parece que não, né? Depois ela até voltou atrás. Um dia, surta e fala, não, peraí, não está dando, essa casa está insuportável, vamos matar o pai e a mãe. Como assim, doutor? Acho que isso que é interessante. O que, o principal diagnóstico para ela é de um transtorno de personalidade antissocial, que popularmente é conhecido como psicopatia. É o que mais chama atenção na Suzane, né? Mas então, antissocial, ela não se daria bem com ninguém, é isso? Não, não é isso. Isso é um transtorno de personalidade antissocial, que é o sinônimo, é o nome oficial da psicopatia. É a mesma coisa. O que é isso? Não é que a pessoa, do nada, surtou e virou uma psicopata. Isso é algo que é do desenvolvimento da pessoa. Desde que ela nasceu, existe um componente genético, alterações cerebrais nessas pessoas importantes, que são descritas, e faz com que a pessoa não consiga ter empatia pelo outro, sentir o sofrimento do outro. Ela tem uma predisposição a violar regras sociais. Mas é transtorno de caráter, não é químico. É de personalidade, mas tá relacionado a alterações cerebrais nesse centro de empatia, nesse centro de perceber o outro. Não é que ela não entende que é errado, ela entende que é errado, só que ela não sente aquilo como ruim. Por exemplo, se todos nós aqui virmos uma pessoa sofrendo, nós vamos, né, no nosso cérebro ativar uma área de sofrimento. É natural isso, é humano a gente sofrer com uma cena de sofrimento. Claro, alguém tá só um gatinho, um bichinho, qualquer coisa. Uma pessoa que tem esse transtorno, ela vai olhar aquilo e ela não vai ter nenhuma reação. Ela não sente isso. Ela não sente. Então, é como se ela entendesse a letra de uma música, mas não sentisse a melodia. Essa é uma frase da doutora Ana Beatriz Barbosa. Então, ela entende tudo que é o certo e errado. Só que, como ela não tem essa trava social, ela faz. Mas vem cá, mas a mãe era psicóloga. Não dá pra ver isso quando ela era criança? A mãe era psiquiatra, né? A mãe era você, era psiquiatra. É, exatamente. É aquela questão, né? Não via? É um diagnóstico difícil, ainda mais no próprio filho, né? E dá pra arrumar isso? Então, normalmente não tem tratamento pra isso. Tem que trancar a porta. É, normalmente não tem tratamento. Pode ser, em alguns casos, que a pessoa vá diminuindo a impulsividade, porque são pessoas muito impulsivas. E elas agem em busca de prazer e desejos próprios. É tipo, na hora, né? Isso. Pode ser que isso melhore com o tempo. Mas, em geral, todas as técnicas de tratamento, de terapia, de medicação, não são tão eficazes. No livro, a gente vai falar também com a Eliana, mas no livro, Ulisse, você disse que ela tinha vontade de ter um afeto, um abraço. Vamos combinar que os pais são alemães, né? Pai. Ali, os meus pais nunca me abraçaram, nunca me beijaram dessa forma. Aí, fico sem saber como reagir quando alguém me dá um abraço mais caloroso. Será que é verdade isso? O que você acha? Me conta aí. Então, tem uma coisa curiosa, que a Suzane, não só a Suzane, mas a Suzane e o irmão dela, o Andreas, eles nunca... a família nunca foi afetuosa. São alemães, né? É. O pai é alemão, a mãe é brasileira. Mas eles não foram criados. Tanto que a Suzane, ela começa a ter um apreço muito grande pela família do Daniel, porque lá eles se abraçavam, eles se beijavam. Essa passagem do livro é interessante, que é quando ela completa 18 anos, uma amiga de faculdade dela dá um abraço nela, um abraço bem apertado. E no meio da aula, ela diz, ah, no final eu quero falar com você. Uma coisa assim, meio séria. E aí ela vai, e aí aconteceu alguma coisa? Ah, eu queria te pedir para você nunca mais me abraçar. Aí a amiga pergunta, fala assim, mas, uai, por que eu fiz alguma coisa errada? Aí ela fala isso aí. Ela diz, olha, é que eu não estou acostumada a ser abraçada. Meus pais não me abraçam. Então, eu não sei o que fazer na hora que você me abraça. Eu não sei se eu tenho que te abraçar também. Eu não sei nem quanto tempo dura um abraço. Isso quem conta é amiga dela. Eu não sei, aí talvez o... A cara da Eliana. Eliana, como é que ela era ali na sala? Ela tinha contato com os outros alunos? Sim, supernormal. E aí, eu mesma faço essa pergunta, né? Ela vai, brinca com as bochechas do professor, que eu vou preservar o nome, que hoje deve estar ainda na PUC. Coitado de medo dele, que ele escapou. Ela fala assim, ah, você parece um Papai Noel, tão bonitinho. Então, era afeto. Isso é uma questão de afeto. Não, eu acho que é psicopatia mesmo, né? Ou era psicopatia. Ou queria ganhar nota do professor. Ela era uma aluna inteligente. Ela era uma aluna inteligente. Essa questão que você falou, claro, tem várias hipóteses. Mas, sim, se a pessoa não tem, não recebe o afeto, não tem essa vivência, pode ser que qualquer pessoa se sinta mal quando recebe algo que ela não está acostumada. Isso é natural. Agora, isso não tem nada a ver com o fato dela ter outros comportamentos agressivos, que violam normas sociais, de, digamos, de falta de empatia. Isso não tem nada a ver. E, assim, pelas outras entrevistas dela, até por esse caso que o doutor Eliane falou, mas por outras entrevistas, a gente vê que ela consegue demonstrar afeto. É, para o namorado, ela parece que ela consegue demonstrar. Eu posso até acrescentar? Ela era absolutamente engajada no primeiro ano de faculdade, porque era o primeiro ano que ela estava. Absolutamente engajada com a turma. Tanto que, no velório dos pais, a turma inteira está atrás. Se você olhar as fotos, é toda a turma dela de faculdade que está atrás dando apoio. Tudo bem que ela depois dê um churrasco na casa dela. Ai, que loucura. No dia do aniversário, não é? Não, em seguida, não é? Acho que no final da semana seguinte ela deu uma festa, deu um churrasco. Luzia, ela era carinhosa em relação a você? Porque a pessoa acaba criando uma empatia com a advogada, não é? Fica livre toda hora. Ela era carinhosa? Sim, ela era carinhosa. Você já tinha recebido um abraço dela, vamos dizer? No início, não. E depois? Depois que, quando eu comecei a ir no CR, que lá no CR Feminino de Rio Claro, lá, então, o contato não era pelo parlatório. O contato era... Era físico? É, mais direto. Então, quando eu chegava, eu podia cumprimentá-la. E ela te dava um abraço, um beijo, uma coisa normal? Me abraçava. Normal. Oi, doutora, tudo bem? E depois entrávamos na questão processual e também, às vezes, ela me perguntava alguma coisa, se eu tinha notícias do André. É isso que eu quero falar. Ela gostava muito do irmão, não é? Sim, na verdade, a Suzane, no começo, logo que o crime aconteceu, o André foi por três ou quatro vezes, lá na PFC, na Penitenciária Feminina da Capital, em São Paulo, visitá-la. E é ele e uma amiga da Suzane. Deixa eu entender uma coisa, Ulisses. Ela era como se fosse uma mãe desse menino. Ela ia pegar ele no colégio, ela gostava do menino do André. Quer dizer, ela tinha um carinho, parecia que ela tinha um carinho especial pelo menino. Como é que era essa relação no livro? Como é que você retrata a relação da Suzane com o irmão André? Eu concluí, depois de ler vários laudos que estão anexados no processo de execução penal, descrito pelos promotores de justiça, diga-se de passagem, que a Suzane, se ela está sendo carinhosa com você, ela tem algum interesse. É muito movido pelo interesse. As presas companheiras de cela dela dizem isso. Olha, se eu tiver serventia para a Suzane, ela vai me tratar muito bem. Se eu não tiver, ela vai me ignorar. Em relação ao irmão, eu acho, pelo puro achismo, viu, Luciana? Que foi o único amor legítimo que a Suzane teve. Ela gostava dele. Ela gostava. Eu acho que ela se envolveu com o Daniel, porque o Daniel era facilmente manipulável. Ao longo da vida dela, ela foi se envolvendo com as pessoas à medida que essas pessoas tinham interesse por ela. E eu acredito que o amor da Suzane pelo irmão, ele era verdadeiro, porque... Ela não matou ele junto, né? Porque podia ter... E tirou ele da casa, protegeu ele. E, recentemente, o livro, inclusive, revela isso, ele, por conta própria, tentou uma reaproximação da Suzane. Eles marcaram o encontro. Como a Suzane, ela estava numa saidinha, ela não pode sair de Angatuba, que o semiaberto restringe ela à cidade de domicílio. O Andres mandou uma mensagem para o celular dela, dizendo que queria encontrá-la. E ele foi, pegou o carro, foi para Angatuba. Na metade do caminho, ele resolve não encontrá-la, ele dá a meia volta, retorna para São Paulo e vai de bar em bar bebendo, vai se drogando e acabou naquela cena que todo mundo viu depois, ele correndo, que acabaram, inclusive, dizendo que ele estava na Cracolândia, ele nunca esteve na Cracolândia. Ele não suporta o peso emocional de reencontrar a irmã, dez anos depois, a irmã que matou os pais, né? É complicado isso. Eu tenho para mim que algumas coisas não foram esclarecidas em relação aos dois. Por favor. Tem para mim a mesma coisa, fala você. Não, eu vou falar. Essa relação de não saber ou de saber que os pais seriam mortos, para mim é muito ambígua. Por outro lado, na época ele era um menino, 14 anos, que pouco ficaria detido, entre aspas, se fosse para a Fundação Casa. Então, até que ponto este menino também não foi poupado da responsabilidade penal? Não sei. Eu não estou fazendo, eu quero deixar bem claro que eu não estou fazendo uma afirmação. Mas, o peso que ele carrega, para mim também não é uma ação normal, diante de todo aquele fato, diante de todo aquele contexto familiar e diante dele ter saído, exatamente, depois ter retornado, coisas muito encaixadas. Ela deixou ele. Muito encaixadas. Então, eu fico aqui, posso até... Luzia, tem alguma coisa que você queira acrescentar? Você está com uma carinha aí que está com a puga atrás da orelha, falando que quer falar de alguma coisa. Não, com relação a isso, eu nunca havia pensado isso que a doutora falou. Mas, os promotores sempre, acho que, pensam um pouquinho pior, não de uma forma boa. Eu estou pensando aqui. Mas, ela tentou proteger o irmão, ela levou ele para o Land House e aí ela voltou para buscá-la. Ela protegeu esse irmão de uma forma... Luciana, sabe uma coisa que é importante esclarecer? A doutora Passarelli aqui pode até concordar ou não comigo. Quando se mata, tem um crime familiar, matou o pai e a mãe. Uma investigação policial, imediatamente, todo mundo daquela casa é suspeito. O que a polícia vai? Ela começa a investigação e vai tirando as pessoas. Tem álibi, onde você estava? Eu estava na Land House. Então, você sai da lista de suspeito. Vai afunilando, afunilando, até você chegar aos suspeitos que vão ser investigados, vão receber uma investigação mais minuciosa. Em relação ao Andres, ele ficou na lista de suspeitos por algum tempo. Mas, o comportamento dele, depois do crime, inclusive, aumentou essa suspeita, porque ele também enterrou os pais e foi para a mesma festa que a Suzane. Estava lá com fone de ouvido. Ele resolveu ficar na casa, sozinho, inclusive, só ela, só ele e a empregada da casa. E esse comportamento, por um tempo, deixou ele na lista de suspeito. Mas, quando o inquérito foi concluído, o delegado fez questão de dizer que ele não tinha nada a ver com o crime. Primeiro que ele estava fora. A suspeita, na verdade, era que ele sabia, mas, enfim, nunca ficou provado isso. Talvez pelo comportamento, porque o Andres teve a mesma criação da Suzane. Então, toda essa frieza que ele teve, que ela teve, ele também teve. Então, mas, espera aí. Mas, na Inglaterra, todo mundo bem frio e ninguém mata ninguém. É isso. Tem muitos países que as pessoas não se abraçam, não se beijam. Na Inglaterra, é uma coisa mais contida. Mas, não quer dizer que... Eu não sei. Eu acho que isso tem a ver. Não tem como saber se ele sabia ou não. Até porque eu nunca vi, eu acho que ninguém viu uma entrevista dele, até para a gente poder ver. Agora, assim, estatisticamente, é muito pouco provável que ele compartilhe essa ausência de sentimentos que a Suzane tem. Inclusive, ele foi condenado a viver sem o pai, sem a mãe, nesse karma de ter esse nome, né? É porque isso que a Suzane tem, que ela transparece ter, é uma coisa muito rara. É muito difícil ter um psicopata nesse grau de violência. É muito raro, graças a Deus. Tinha uns americanos, tinha uns loucos, né? Exato. Um em um milhão de pessoas vão ter esse tipo de psicopatia com traços muito violentos. Aquele Ted Bundy, lembra daquela história? Sim, sim. Um americano, para quem não sabe, ele era muito bonito e tinha, e ele era charmoso, então ele conquistava todo mundo como ela, né? Exato. Que são pessoas como você falou mesmo, né? Que a gente viu, né? Eles podem ser muito sedutores, carinhosos, eles podem ter uma série de comportamentos afetivos, mas, normalmente, as pessoas são usadas como um veículo para conquistar algo direcionado a interesses próprios. Então, eles são muito autocentrados. E eles sofrem, sofrem, quando os interesses próprios são quebrados, mas não quando os outros estão sofrendo. Agora, calma. É, tudo bem, é uma menina inteligente, uma menina bonita, blá, 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 tem ausência de culpa, só que ela realmente achou que ela ia matar todo mundo e ficar de boa? Então, essa é a questão, né? E aí faltou, né? Isso que eu acho que é interessante a gente entender. Ela é inteligente? É, ela passou até no vestibular, ela tem uma parte cognitiva preservada. Só que o que a gente observa é que a maioria dos psicopatas, eles têm uma coisa impulsiva também, né? Que faz com que eles façam alguns comportamentos que sejam pegos, que fazem besteiras. Você vê, por exemplo, né, doutora Eliana? Ela saiu agora, se eu não me engano, né? Posso estar errado. Em novembro de 2019, ela teve uma saídinha e ela foi... Para comemorar o aniversário. Foi para o endereço errado, né? Não, e mais, ela já esteve antes em Itapetininga também. Exato, ou seja, ela mente o endereço onde ela sai para poder ter que voltar antes e ser punida, né? Quer dizer, é uma compulsão. Ou seja, é uma compulsão por transgredir regras e regras bobas, né? E aí eles começam, eles começam a fazer besteira. Mas acha que não vai ser pegado? Desculpa. É meio um transtorno desafiador, né? Isso, é que assim, o psicopata, ele percebe, é assim, ele vê, por exemplo, ele vê uma série de coisas dando errado. Então, você faz uma coisa, eu vejo que você se ferra. Você faz outra coisa, eu vejo que você se ferra. Qualquer pessoa aprende que, olha, é melhor não fazer aquilo. Os erros dos outros, é. Porque eu vou me ferrar. Claro. O psicopata tem uma série de estudos que mostram que eles não aprendem isso. Eles falam, ah, eles se ferraram, mas comigo não vai acontecer. Eu vou lá e vou fazer. Então, eles não aprendem por esse exemplo e pelas consequências negativas. Que loucura. Então, realmente é um transtorno de personalidade grave. É um transtorno de personalidade grave, graças a Deus. É raro isso. Algumas pessoas, até 5%, 1% a 5% tem alguns traços. Agora, ter nesse nível que a Suzane provavelmente tem, é muito raro. A pessoa tem alterações no funcionamento do cérebro. Agora, vamos lá. Ela pega dois meninos que nunca tinham feito nada de mais, né? Eliana, tinha alguma coisa desses meninos? Não, parece que um deles tinha um antecedente, mas era alguma coisa de pouquíssima... Sem gravidade, sem violência, alguma coisa assim. Ela pega os dois e convence a matar os pais. Olha o grau. O Christian tem. O Christian tentou matar... Na verdade, tem uma passagem do Christian no livro em que ele está namorando e ele flagra... Ele vai comprar flores. O Christian namorado. O cunhado. O cunhado, o cunhado, o irmão namorado. O Christian, ele estava namorando uma mulher e ele passa numa floricultura, compra umas flores para ela e quando ele chega em casa para entregar as flores para ela, ele flagra a namorada na cama com o melhor amigo dele. Então, ele saca uma arma e mira na cabeça de um e de outro e larga a arma no chão e sai chorando. Então, vamos combinar que ele não é psicopata, né? Porque se fosse, já teria matado ali. É, é que assim, mesmo que ele tivesse matado nesse tipo de situação, a gente nem poderia... Seria uma violenta emoção. A gente nem poderia falar que ele era psicopata, porque é uma situação extremamente agressiva. É verdade. O que a gente pode dizer é que talvez ele tenha já um traço um pouco mais impulsivo. Estava armado. É, ele já tem uma... Digamos, ele lida já com armas de fogo. Ele tem a violência como algo mais comum no dia a dia dele. Mas, na realidade, teve um autocontrole, porque viu lá a namorada com o melhor amigo, você com a arma não atirou, vou até dizer que ele foi controlado. Tem uma... O livro, ele esclarece muito isso, eu acho que serve assim um pouco, essa passagem serve um pouco para a gente entender melhor. A Suzane e o Daniel, eles não decidem matar os pais, assim, de uma hora para outra. Tudo começou, eles viviam romances como qualquer outro casal. Adolescentes, é. Só que eles, eram as cartas que eles trocavam, que o livro traz alguns trechos dessas cartas, era um amor, assim, muito obsessivo, muito doentio. Ele ligava para ela, ela não atendia. Aí ele dizia, olha, mais uma vez, se você... Se eu ligar para você e não você atender, eu vou me matar. E ela acreditava nisso. Entendi. Então, emocionalmente, eles já eram, eles já tinham ali algum tipo de perturbação. No início do romance, os pais, o Manfred e a Marisa, apoiavam esse romance. Quando eles viram que esse romance estava indo longe demais, eles resolvem interferir. Mandar ela para a Alemanha. Muito antes disso, termina com ele, não é homem para você, você fala não sei quantas línguas, ele mal fala o português, era nesse nível. Então, o Daniel e a Suzane primeiro concluíram que eles só iam ser felizes se os pais não existissem. Então, só um ano depois é que eles começam a tramar a morte dos pais. Então, não foi assim uma coisa, ah, vamos matar de uma hora para a outra. Eles fingem, eles passam seis meses fingindo a Suzane... Que estava terminado. Que estava terminado. Luzia, ela esboçava remorso de verdade? Porque remorso a gente vê no dia a dia. Você teve um convívio com ela grande. Sim. Fora dos holofotes. Em algum momento ela desabou e falou, nossa, o que eu fiz da minha vida? A Suzane, na verdade, ela sempre usava exatamente essa frase. O que eu fiz da minha vida? Gente, calma. É. Que horror. É da vida dela, né? É da vida dela, calma. É, da vida dela. Mas ela falava isso sempre? Falava isso. E ela tinha, sim, ela tinha um remorso. Pelo menos era o que ela falava para mim, tá? Ela falava que ela se arrependia do dia que ela conheceu o Daniel. Porque ela culpa o Daniel. É, na verdade... Isso não é um arrependimento, né? Ela não se arrepende de matar os pais, se arrepende de ter conhecido o Daniel. Exato, exato. Outra coisa, ela computa... Isso não é remorso, viu, Luciana? Se você computa um crime desse como prejuízo próprio, olha o que eu fiz com a minha vida, e não o que eu fiz com a vida dos meus pais, demonstra que ela não está arrependida. Sim, sim, exatamente. Eu achei a frase errada, mas é que eu realmente nunca matei ninguém. Esse é o maior entrave. A Suzane, ela cometeu o mesmo crime que o Daniel. Eles pegaram a mesma sentença, 39 anos e 6 meses. O Daniel está no regime aberto, ou seja, está livre há dois anos e a Suzane continua presa. Por quê? Porque ela não prova para a justiça que está arrependida do que ela fez. E ela não prova para a justiça que ela vai voltar a cometer um crime depois. A entrevista que... Os psicólogos fazem exatamente essa pergunta que você fez para a Luzia. Você está arrependida do que você fez? Ela responde, estou muito arrependida. Está arrependida por quê? Ah, eu acabei com a minha vida, eu podia ter uma família, eu podia ter estudado. Ou seja, ela computa o crime como um prejuízo próprio. Isso é típico de um transtorno de personalidade antissocial, né? Você fica chateado porque você se prejudicou. Se ferrou. Porque você se deu mal. Você não fica chateado porque outra pessoa se feriu. Você fica chateado porque você foi pego. Você foi pego, exatamente. É isso que faz com que eles fiquem para baixo, fiquem tristes. Fiquem para baixo? Exatamente. Que horror, gente. Coisa séria. Então, eles sentem até arrependimento devido a coisas que eles se prejudicam, mas não devido ao outro. Então, eles sentem a dor própria do outro, não. Empatia com eles mesmos. É com eles mesmos. Entendi. É uma coisa autocentrada. Isso é classicamente desse jeito. Uma das condições para a Suzane cumprir o restante da pena em regime aberto é a aprovação no teste do Rochard. Rochard? Rochard. Rochard. Então, eu quero entender um pouquinho mais como funciona esse teste e o que tem que fazer para que seja aceita essa liberação dela. Coloca aí. Ulisses, quais as características que foram identificadas na Suzane quando ela fez esse teste? Que, aliás, ela fez três vezes e não conseguiu passar. Isso, então... Ou não conseguiu provar que ela não seria um perigo para a sociedade. Na verdade, é assim. No sistema penal, esse teste, ele é aplicado, é o teste de Rochard, é um teste projetivo aplicado por psicólogos. Esse teste, ele é aplicado em presos que cometem crimes sexuais, estupradores, pedófilos ou quem comete crime contra a vida de membros da própria família. Por quê? Essas pessoas, para poderem ganhar liberdade, para serem devolvidas à sociedade, elas precisam provar que estão arrependidas e que elas não vão cometer esse crime de novo. Só que não adianta perguntar, você vai cometer crime de novo? Ela vai dizer que não. Você está arrependido? Ela vai dizer que sim. Então, eles submetem esse preso ao teste porque ele revela os sentimentos que você não quer trazer à luz. E como é que é o teste? São dez pranchas com imagens abstratas. O psicólogo, esse teste dura, a aplicação dele dura duas horas e eles vão mostrando uma a uma as pranchas. Aí ela vai dizendo, olha, o que você vê nessa figura? Ah, eu vejo isso, vejo aquilo, vejo aquilo outro. Aí eles fazem um laudo e depois o diagnóstico. Inclusive, no livro, o livro tem dez capítulos, justamente porque a prancha, são dez pranchas. E cada capítulo abre com uma imagem desse teste. E quais foram? E o que foi? Embaixo de cada figura está dito o que ela viu, dentre as outras coisas, abri essas páginas pretas. Gente, eu estou louca para ver, porque realmente... No meio, abri no meio, nas páginas pretas. Entendi, tem uma aqui. É. Esse aqui? Isso aí. Isso aí é a última prancha. Essa fotinha aqui? É, essa imagem. Ela olhou para essa imagem... Vamos ver se vocês conseguem pegar aqui, bem pertinho, essa imagem aqui. Tá, está no telão. Ela pegou essa imagem, ela falou que havia pessoas brindando, crianças, alegria, flores e várias máscaras. Tá, mas e aí? Aí, a partir do que ela vê nessas imagens, que obviamente que ela vê muito mais coisas, algumas delas, ela chegou a ver 30 coisas. Dependendo do que você vir nessas pranchas, eles fazem um laudo. Mas vem cá, mas ela só viu coisa bonita, pessoas brindando, crianças, alegria... O que é interessante a gente entender, né? Como é que chama isso? Isso daí tem que ser feito, é um teste, uma avaliação de cessação de periculosidade. Ou seja, os psiquiatras e psicólogos têm que avaliar uma pessoa e falar, olha, qual é a chance dessa pessoa cometer um novo crime na sociedade? A gente pode liberar ela ou não? É isso que os psiquiatras e os psicólogos querem responder. Aí, eles usam uma série de instrumentos. Esse é um tipo de teste, mas não é o único, até porque não existe, a gente não tem esse poder de prever o que uma pessoa vai fazer, senão a gente aplicaria em todo mundo isso, né? Gente, eu tô vendo esse desenho aqui e eu não consigo ver nada. Então, isso é um teste projetivo que avalia alguns aspectos da personalidade. Mas não é só esse o teste, tem uma série de outros testes. A Suzane é reprovada nesse teste, nos outros ela passa. No criminológico, por exemplo, ela passa. É interessante... Qual que é o criminológico? O criminológico são várias entrevistas feitas com assistente social, feito com psicólogos, só que é um teste de entrevistas. Conversar. Agora, Eliana, não tinha uma coisa que quando a gente começa crime de hondo não sai? Não tinha uma coisa assim? Agora, graças a Deus, nós aprovamos aí um pacote anticrime, então vai melhorar bem. Melhorar bem não vai, tá, gente? Não é melhorar bem, é melhorar mais ou menos a situação, porque vai se arrochar um pouco essa coisa do semiaberto, de cometer crime de hondo e ter esses passeios todos, né? Melhora um pouco. No caso dela, não, porque a lei não a atinge nesse sentido, mas... Não é retroativa. É, não é retroativa. Mas, para mim, fica o seguinte. Se ela é psicopata, se está comprovado num laudo que ela é psicopata, se está comprovado que ela não pode ir para o convívio social, que ela não se ressocializará, inclusive porque ela é uma pessoa doente, o caso dela é de manicômio judicial. Assim é com o Champinha, assim foi com o maníaco do parque, assim foi com... Chico Picadinho. Chico Picadinho, eu nem diria isso a você, mas eu diria que o bandido da luz vermelha é que a hora que finalmente ele saiu do manicômio, ele foi lá e matou mais alguém, né? Então, para mim, é caso simples e puro de fazer um exame psiquiátrico, uma longa avaliação criminológica para valer, para valer que eu digo, é assim, voltando para não regime fechado. Sistema prisional, no caso, não resolve. É manicômio judiciário mesmo. Entendi. Eu, quando fui assistir o dia do julgamento dela, ela estava imparcial, ela não se mexia, ela não olhava para ninguém, ela só ficava com aquela cara assim, tipo, paisagem, total, nada, não mostrava nenhuma emoção, todo mundo falando. Luciana, a Suzane, ela trata do crime como se ela não tivesse participado dele. É incrível isso. As pessoas que têm contato com ela, eu conversei com os jornalistas que já entrevistaram a Suzane, com psicólogos, com assistente social que tiveram contato com ela, ela fala como se o crime tivesse acontecido na casa do vizinho. Eu fico olhando esses desenhos aqui, aí tem um desenho aqui bem estranho, ela fala, eu vejo uma igreja, Cristo crucificado, pênis ereto e uma vagina. Oi? É manicômio judiciário que você falou? É manicômio judiciário. É, porque está difícil aqui. Eu não entendo como é que essas manchinhas podem ter demônio com chifre. Ela é bem... Essa moça é difícil, hein? Essa manchinha aqui, ó, que para mim parece um morcego. Não parece um morcego? Para mim parece um morcego. Não parece um morcego? Olha, eu prefiro não opinar, porque daqui a pouco vão achar que eu sou psicopata. Aí parece um morcego. Aí ela fala, um vampiro, ok? Uma senhora sentada, um homem deitado e o demônio com chifre. Entendi. Olha, o ideal é que a gente não veja essas coisas que ela viu, né? É, então. Ulisses, a Suzane planejou o crime e eles executaram. É verdade que o Daniel fala para a Suzane que se arrependeu? Ele fala? Ó, o Daniel e o Christian, eles provaram que se arrependeram. Inclusive, o Daniel, logo que ele começou, logo que ele foi preso, depois que ele recebeu a sentença, ele passou mais de um ano numa depressão muito profunda, muito severa. Ele tentou se matar na cadeia, quebrando lá um vaso sanitário para usar o caco lá como instrumento cortante. E isso mostra que ele se arrependeu, né? Que ele está em desespero, que ele viu o que aconteceu, que isso mostra... Ou então por causa do cárcere, né? Ou então por causa do cárcere, né? É, o fato é que eles foram, eles passaram em todos esses crivos, eles migraram para o regime aberto, no tempo que tinha que migrar, eles migraram para o regime semiaberto, para o aberto. O Daniel está livre tem dois anos. E eles se falam? Não. O Daniel e a Suzane, né? Não se falam. O Christian voltou para a cadeia, né? Aqui diz que foi quatro dias depois que ela cometeu o crime, ela comemorou o aniversário dela com uma festa na mansão no dia 3 de novembro, é isso? Isso, foi logo no enterro, foi no sábado de manhã e a festa foi no sábado à tarde. Entendi, foi comemorado. E pior do que isso é que eles mataram na quinta de noite e foram para o motel logo em seguida, né? Matou e foi para o motel. Matou e foi para o motel. Nem Nelson Rodrigues imaginaria um enredo como esse. E ainda pega o recibo do motel, que é a coisa mais inédita. Mais... Esse recibo... Alguém pega o recibo do motel? Não, mas isso é mais comum do que se imagina. Essa comemoração sádica... Matei, agora vou comemorar? Dessa forma. A Suzane é uma mulher sedutora, né? Isso, gente, parece que ela tentava seduzir os policiais, não tinha uma coisa assim? Teve isso? Luciana, a Suzane tentou seduzir todo mundo que foi passando ao longo da vida... Passou, ela jogou chave. Ela seduziu o Daniel, ela foi presa... A primeira diretora da penitenciária lá de Rio Claro foi seduzida por ela. Depois, ela mudou de cadeia, ela seduziu um promotor de justiça. O livro conta isso. Graças a essa sedução... O promotor diz que foi manipulado, foi seduzido. Enfim, essa história está bem contada no livro, com começo, meio e fim. Graças a essa sedução do promotor, ela conseguiu a transferência para Tremembé. Quando ela chegou em Tremembé, a Suzane, é bom deixar claro que ela cometeu um crime, um tipo de crime, que a própria comunidade carcerária condena. Então, para ela sobreviver, para ela não ser assassinada dentro da penitenciária, ela tem que se valer dessas relações pessoais. Logo que ela chegou em Tremembé, ela seduziu o Sandrão. Ela descobriu que Sandrão era a líder da cadeia e ela se relacionou com o Sandrão para ter proteção lá dentro. Depois, ainda seduziu o atual namorado, porque ela tinha direito ao semiaberto. Onde ela arrumou o namorado, gente? Ele é... Irmão de uma detenta. Quando ela teve direito ao semiaberto, a juíza chamou a Suzane e disse Suzane, agora você tem direito ao semiaberto. Você vai sair cinco vezes por ano, passar sete dias fora da cadeia, mas você precisa dizer onde você vai ficar. Ela diz, olha, não tem onde ficar. Ela arrumou. O advogado dela sugeriu estreita relacionamento com o teu irmão. Ela disse, olha, fora de cogitação. Uma semana antes, a Luciana tinha dado um recado para ela. E seu namorado? E seu namorado, Rogério. A Luciana falou para ela, olha, meu irmão te achou muito bonita. Ela olhou para ele e deu de ombro. Quando a juíza chama e diz que ela precisa do endereço, ela volta e diz, olha, eu achei teu irmão um gato. Agora começou a namorar, aí a juíza chamou, agora você tem o endereço? Tenho, deu o endereço dele. Ou seja, as pessoas são um veículo. Então, tem um objetivo, vou seduzir, vou ser afável e depois descarta. E mesmo com esse endereço, ela não consegue cumprir isso nas saídas. Ela sai e vai para outros endereços. Ela sai da cidade, ela comete essas contravenções. Você pode fazer uma defesa da Suzane? Pelo menos uma. Claro que faz. Essa relação ao endereço errado, um dos advogados dela, que me ajudou muito no livro, inclusive, ela diz o seguinte, ela deu o endereço, só que depois ela trocou o endereço. Imaginando, quando você protocola um endereço novo, é tudo muito burocrático. Você protocola, o promotor dá um parecer, a justiça dá um parecer. Segundo a defesa dela, quando o repórter pegou, que foi um flagrante de um repórter de TV. Quando o repórter pegou o endereço, era um endereço antigo, não tinha ainda dado o nome. Eu entendo. Pode ser que tenha isso. Mas tem uma passagem por Itapetininga, que tem várias fotos dela em Itapetininga, nas lojas americanas, e ela não tinha nada a ver com a compra. E ela, agora em novembro, pelo seu Lee, ela estava em uma festa em Taubaté. Taubaté, é verdade. E ela não poderia estar lá. Que é uma festa de casamento, por incrível que pareça, da moça que está atrás dela ali, da Vanessa. Mas vem cá, mas não usam aquela tornozeleira? Não, não. Isso também é uma discussão jurídica. Por que não usa? Porque ela não tem risco de fuga. Mas eu queria explicar o semiaberto. Olha, o semiaberto, por que esses presos cometeram um crime muito violento? Então, eles vão ser devolvidos à sociedade. A gente não tem prisão perpétua no Brasil. É uma pena. É, aí o que acontece? Ela precisa ser devolvida à sociedade, mas ela não pode ser devolvida para a sociedade de uma só vez, porque a gente não sabe como ela vai se comportar. Então, o que a justiça faz? Vai soltando ela a conta gotas. Vamos soltar sete dias para ver como ela se comporta. Vê se ela não mata ninguém. Vê se ela não mata ninguém, vê se ela não comete um outro tipo de crime. Hoje em dia, a justiça restringe o convívio dela à cidade onde ela mora, que, no caso, é em Angatuba. Mas, a partir do momento que ela foi flagrada em outra cidade, começou a se discutir se, para ela se ressocializar, ela precisa ir para outros lugares. Eu entendo, mas, mesmo assim, não era essa a regra. Exato, tem que respeitar as regras. Ela tem que respeitar a regra. E quando ela vai ser 100% livre? Aqui, pela lei, está dizendo que ela vai ser 100% livre em meados de 2042? E o que ela está fazendo lá na rua agora? Não, o livre é o seguinte. É que ela recebe uma sentença de 39 anos e seis meses, mas ela só vai cumprir o pagamento dessa sentença em 2042. Mas, não quer dizer que ela não vai estar... Solta. É, o Daniel, por exemplo, cumpre pena, mas está solto. É isso aí, estamos de volta. E, hoje, falando sobre um caso que chocou o Brasil, o caso de Suzane Richthofen, que todos sabemos que ela pegou os irmãos cravinhos e matou o pai e a mãe, que estavam dormindo em casa. Inclusive, parece que uma coisa absurda, que deu paulada, a mãe não morria. A gente, quando viu esse caso, a gente para para pensar, como assim, como que pessoas fazem esse tipo de coisa? A gente já descobriu que ela é psicopata, então ela não tem empatia com o próximo. Quando a gente foi para os comerciais, eu te perguntei como é que você acha que ela está se sentindo em relação ao livro, em relação ao filme? E se ela ficou chateada também com a Luzia por ter dado um depoimento. O que você pode responder para a gente dessas três perguntas? Então, ela diz que não gosta de filme, que ela não gosta de livro, que ela quer que esqueçam ela, mas dentro da cadeia, não só a Suzane, criminosos como a Suzane, o goleiro Bruno, o casal Nardoni, Elize Matsunaga, eles ganham respeito dentro da cadeia, porque eles têm livro, eles têm filme. Lá dentro, a Suzane deve bater no peito dela e dizer, tu tem um livro só teu? Ah, então eu gosto. É assim, vai nessa pergunta que você fez, na vaidade. Entendi. Tem um livro sobre... A vida dela. A vida dela, com ela na capa, com essa carinha de anjo, na cadeia, isso é capitalizado como respeito. Eu entendi. Bom, eu quero agradecer, Ulisses, muito obrigada, muito obrigada pelo livro, vou ler, adoro esse tipo de leitura. A gente tem uma certa obsessão com esse tipo de coisa, tentar entender o que não tem o que entender, porque a pessoa... Adorei a sua meia, muito obrigada, acho que veio em homenagem ao meu filho, né? Eliana Passarelli, volte sempre, você já tem o caminho, te adoro. Muito obrigada. Doutora Luzia Sanches, muito obrigada pelo seu tempo, desculpa qualquer coisa, e volte sempre. Eu queria agradecer também ao doutor Marco, doutor Marco, não erro o seu nome, porque é o nome do meu irmão. Muito obrigada, doutor Marco, que tem menos psicopatas por aí, viu? Sim, vão ter poucos, né? Tem poucos. Não tem tantos, né? Não tem tantos, graças a Deus. Então tá bom. Queria agradecer a todos vocês, e vamos torcer, né? Para que a... Eu acho que o que eu torço muito é para que a lei seja mais severa, e as pessoas sejam realmente punidas pelo que elas fazem, porque no caso da Suzane, o Andrés, o irmão, perdeu o pai e a mãe, e a vida dele nunca mais vai ser a mesma. Queria agradecer a todos, muito obrigada, boa noite, tchau. Obrigada. 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 Obrigada.